O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro E assim como ele segurou essa vitória Tem que segurar a emoção também Muito emocionado O Enzo Fittipaldi Já falou que dedicou essa vitória para o Wilson Fittipaldi o tio dele que faleceu Olha gente, a Fórmula 2 está incrível Você consegue acompanhar através do Bande Esportes A vitória do Enzo Fittipaldi é coisa de Deus Porque pelo momento que passou a família nos últimos dias Pela perda do Wilson Fittipaldi Que era tio dele E olha só a feição dele Você vê o tio Olha lá Você vê realmente Quem lembra da feição do Wilson Fittipaldi Do Hermes Fittipaldi também Você vê É o tio avô na verdade Está aí o grande Enzo E fez uma corrida extraordinária Ele conseguiu a vitória Numa ultrapassagem arrojada Porque ele estava em terceiro E ele conseguiu fazer uma ultrapassagem Na curva praticamente no final da corrida Onde ele passou o segundo e o primeiro E ele se tornou o líder da prova E venceu a corrida Parabéns E é muito bacana a gente conseguir Ouvir o hino brasileiro No topo do pau do alto mobilismo mundial Legal demais É emocionante E é muito bacana a gente